Eu queria começar dizendo pra vocês que, lamentavelmente, canalha não tem cara. Porque o canalha, o canalha, sem caráter, sem responsabilidade, que tá atacando o ovo aqui, a gente deveria lembrar que ele não tá atacando o ovo em mim, ele tá atacando o ovo no povo de São Miguel do Oeste e criando as pistas aqui no planeta. Da mesma forma, da mesma forma, da mesma forma, esse cidadão, ele na verdade, ele tá esperando que a gente fique nervoso, suba lá e dê uma surra negra. A gente não vai fazer isso. A gente não vai fazer isso. Eu espero que a polícia militar tenha a responsabilidade de entrar naquela casa, pegar esse canalha e dar um corretivo nele que ele precisa ter pra não atacar ovo nas pessoas. Veja, que engraçado. Esse cara ou é um débil mental, sabe? Ou ele não tem o menor apreço por qualquer ser humano. Porque esse canalha deveria saber que tem crianças aqui. Eu fiz a caravana em 91 pelo Brasil inteiro. Eu andei 90 e... Eu andei 91 mil quilômetros de barco, de trem e de ônibus. E nunca na minha vida eu vi a cena que ouvia começar de pajé. E nunca na minha vida eu vi a cena que 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 eu vi a cena.